Olá, bem-vindo ao TVD Notícias, hoje sábado 27 de maio começamos falando sobre uma live realizada pela Câmara Municipal de Rio de Janeiro de Minas com autoridades municipais para falar das medidas de enfrentamento à pandemia no município. A live presidida pelo presidente da Câmara, o Ivano Santos, recebeu como convidado o prefeito municipal Rodrigo Coelho, a secretária de saúde Ivanete Sara e a médica clínica do município Sara Tomaz. Durante a live foram abordados os protocolos adotados pelo município no enfrentamento à pandemia, também sobre o esgotamento de unidades de leitos de tratamento da Covid. Esses foram um dos pontos de destaque da live realizada ontem, e você vai ver alguns trechos a partir de agora nas imagens geradas pela Câmara Municipal. A gente tem o Norte através das portarias do Ministério da Saúde, a gente segue todo o critério, e essas portarias, elas são, atualmente elas são constantes, a cada dia nós temos publicações diferenciadas e em relação à questão do Estado, nós temos as resoluções no qual a gente segue. Os decretos municipais, que eles são publicados, eles também, eles têm um Norte também, que é através do Plano Minas Consciente, no qual hoje nós fazemos parte. É um plano que vai enortear todo o Estado em relação ao Covid-19. As reuniões secretárias, a gente faz reuniões, hoje virtuais, pela dificuldade de não podermos fazer presencial. Então, nós temos as nossas reuniões, no qual a gente traça fluxos, metas e toda a forma de trabalhar com a Covid e as outras comorbidades também, uma vez que nosso sistema de saúde, ele não pode parar, temos que dar continuidade ao sistema. As mudanças de protocolos, elas são constantes, devido a ser tudo muito novo. Então, essas mudanças e essas atualizações, nós temos constante. O afastamento de profissionais, em relação aos profissionais da saúde, tem acontecido, uma vez que o funcionário, ele tem, desde uma síndrome gripal, a outros sintomas, a gente faz esse afastamento até para evitar que discermine uma carga viral. Então, a gente faz esse afastamento do profissional. E outra preocupação também, em relação aos insumos, o preço dos insumos, uma vez que há uma alta procura, tem tido um aumento muito significativo, principalmente nos itens de proteção individual dos nossos profissionais da saúde, que nós temos que ter. E é essencial que não deixamos faltar. devido à escassez do material mesmo, que a gente está com falta no mercado. Então, a gente tem essa preocupação também. Outra preocupação que tem sido constante do sistema de saúde, são a falta de leito clínico e de leito de UTI. Sabemos hoje que na nossa Macro-Leste e a nossa Micro-GV, no qual fazemos parte hoje, ela está com 100% de leitos de ocupação. Então, essa é uma preocupação constante da nossa gestão. De que forma a gente tentar sanar e tentar controle na nossa cidade para que evitar que o nosso paciente se agrave, que o nosso paciente precise de um leito clínico, precise de um leito de UTI. Recentemente, devido às dificuldades de leitos, nós temos feito, junto à regional, e a regional tem desenhado novos fluxos para que a gente possa dar suporte aos nossos pacientes. Principalmente, no leito clínico, a gente tem desviado nossos pacientes para São João Evangelista, Peçanha, Tarumirim. Então, querendo ou não, é hoje onde tem vaga, nós vamos encaminhar o nosso paciente. Nós temos uma referência desenhada, mas nós temos a possibilidade de procurar onde tem vaga. E sendo muito limitado, porque realmente a ocupação está 100%. Durante a live foram respondidas algumas perguntas enviadas por moradores de Divinolândia. O prefeito Rodrigo Coelho falou sobre o distanciamento social no município e as medidas adotadas. Angélica Menezes, sabemos que os hospitais já se encontram superlotados. O que vai ser feito com as pessoas que precisarem de UTI? A gente tem sentido isso na pele. A gente tem dado sorte aqui em Divinolândia de ainda não ter encontrado, não termos chegado nessa situação. A gente já passou a perto sim para achar vaga em CTI. Porém, até o momento, nós conseguimos. A situação de Divinolândia é igual a do Estado. Se não tiver lugar para receber, não tem como mandar o paciente. Precisa mesmo, o que a gente tem que pensar muito agora, é em evitar a propagação. Se a gente conseguir que as pessoas não se infectem, elas não ficaram graves, não precisaram de CTI, aí teremos vaga de CTI para atender as pessoas que não teve jeito, que pegou o Covid. Então, são as notícias mesmo que vocês estão vendo na televisão. A falta de vaga é geral. Por isso mesmo, a gente tem que ter uma consciência maior ainda e respeitar ainda mais o isolamento. A pergunta é, por que o isolamento não foi feito antes da situação chegar a esse ponto? Olha, essa pandemia é uma coisa muito nova. A gente vai aprendendo com ela. Não tem uma regra, não tem... ninguém passou por isso antes. Então, o isolamento não foi feito antes, porque também nós temos que trabalhar, as pessoas têm que trabalhar. Então, a gente monitora o número de contaminados e as vagas de leito. Então, no momento onde nós podemos atender a nossa população, aos nossos pacientes, as vagas hoje estão 100% cheias. não tem vaga. Tem gente aguardando vaga na UTI. Então, esse é o momento de fazer o isolamento. E outra questão também, que eu acho que é só agora que o Estado, a Federação, tomou ciência que nós temos que fazer o isolamento com união com todos. Não adianta Divinolândia isolar e a cidade vizinha, não. não adianta a cidade vizinha isolar e Divinolândia, não. Então, acho que o governador, nesse momento, foi sensato e não é bom para o comerciante, nós sabemos. Eu sou um comerciante, estou prefeito, sei da luta desse trabalhador que levanta o país, que movimenta o país, que gera emprego, paga seus impostos, sei dessa grande dificuldade, sinto na pele, mas esse momento é importante para que a gente possa frear. Então, o governador tomou a decisão de todas as cidades de Minas estarem na onda roxa, inclusive cidades. Um outro destaque da live foi sobre o cronograma de vacinação adotado pelo município, que é o mesmo, de modo geral, para todo o país, seguindo as regras do Ministério da Saúde por ordem decrescente de idade. Existe uma hipótese de que quando chegar aos 50 anos, a vacina seja estendida primeiramente para pessoas que tenham comorbidades, mas esta é apenas uma hipótese. Como reforçou a secretária de Saúde, Vanessa Sara, o cronograma é seguido de acordo com as regras do Ministério da Saúde em ordem decrescente de idade e agora o município irá vacinar a população com idade entre 70 e 74 anos em ordem decrescente. Em relação à vacinação, a vacinação ela tem sido feita em domicílio, a gente tem trabalhado essa estratégia para evitar aglomeração e evitar esse deslocamento do paciente principalmente o paciente idoso que ele vem às unidades que eles saiam de casa. Então, a gente está tendo esse cuidado para que esse usuário seja vacinado em casa. Então, não se preocupe, a sua vacina vai chegar de acordo com a sua faixa etária, ela vai chegar até você. Aproveitando a oportunidade, eu quero fazer um agradecimento a todos os profissionais da saúde que incansavelmente têm trabalhado, se desdobrado, não medem esforços para ajudar a trabalhar e ser útil ao sistema. bacana a iniciativa. Lembrando que o nosso espaço aqui da TVD também está aberto para essas autoridades municipais, caso queiram falar sobre o assunto, em breve teremos essa oportunidade aqui. Para revirar a live, você pode assistir na página da Câmara Municipal de Divinolândia de Minas ou também na página da Prefeitura de Divinolândia. Amanhã, Domingo de Ramos, pelo segundo ano consecutivo, não serão realizadas celebrações devido à Covid. A Carolina Soares, que é divinolandense, fez um convite em suas redes sociais falando para as pessoas enfeitarem a frente de suas casas com Ramos como forma de iniciar essa celebração da Semana Santa no Domingo de Ramos, que é uma tradição para os católicos. Fica feito o convite amanhã neste domingo 28 de março. Devido à onda roxa que vai até dia 4 de abril que é o Domingo de Páscoa. E o Domingo de Ramos será ensolarado em Divinolândia de Minas com previsão de até 32 graus na cidade. A partir de segunda-feira o tempo muda com possibilidade de chuva a partir de terça-feira. As máximas durante a semana chegam a 31 graus. As mínimas chegam a 18 graus em Divinolândia de Minas. A partir de terça-feira já muda o tempo com possibilidade de chuva. Essa edição fica por aqui. Não perca em abril a nova programação da TVD com muito mais variedades para você. A gente fica por aqui até o próximo fim de semana com mais informação no seu informativo semanal TV Notícias. Até logo. a gente fica por aqui. Tchau. 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 Tchau.